SEGA READY SEGA 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 Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Gate 3, Canada Gate 4, the Czech Republic 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 Gate 1, the United States of America Gate 2, Denmark Gate 4, the Czech Republic Gate 4, the Czech Republic Gate 4, the Czech Republic A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.